Vocalist Se eu acho que não se diz Arrangered Após Venci Música 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 Eu sou um tempo que vocêursos, mas eu sou um grande e mais importante Você ainda não conhece que você, eu sou um tempo de vida Eu sou um tempo que eu sou um tempo que vocês nos conhecem Eu sou um tempo contudo, eu sou um tempo que você às vezes O meu destino pra fazer isso Eu sou um dinheiro, meu amor, eu sou um dia Eu sou um tempo que a minha vida se vê A chanque de farinei, o daíma é o charito Tu mou lemda de joveli, magda de joveli Música 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 Música